Olá meninas que me assistem, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 truques pra disfarçar o cabelo que tá sujo e oleoso Como meu cabelo hoje tá super sujo e super oleoso, eu também vou fazer as dicas com vocês agora Então eu vou mostrar a dica e vou falar como que eu senti no meu cabelo Então antes de continuar a assistir esse vídeo, eu espero que você dê um like Comente aqui embaixo o que você achou E não esqueça também de se inscrever nas minhas redes sociais pra me acompanhar em tudo Com uma escova, você vai começar a pentear o seu cabelo desse modo ou como você sempre pentea Mas aí você vai notar que não está ficando legal, que quanto mais você pentea, mais ruim fica Claro, você não pode pentear o seu cabelo quando ele está sujo e oleoso Porque se você fizer isso, toda a oleosidade que está no seu couro cabeludo, na sua raiz Você vai transferir tudo pro resto do cabelo, inclusive pras pontas E não vai ficar legal Então não faça isso Quando o seu cabelo estiver sujo e oleoso, evite ficar penteando Para o segundo truque, é um penteado muito simples e muito fácil que a gente faz no dia a dia E a gente vai precisar apenas de um lacinho E de uma escova Eu sugiro pra você que seja uma escova de madeira Porque a escova de madeira ajuda a alinhar os nossos fios e deixar com menos frizz Pente todo o seu cabelo numa altura média Eu gosto assim, porque eu acho que deixa o meu rosto mais bonito Agora se você gosta de um coque mais baixo ou mais alto, eu sugiro que seja bem feitinho Eu estou prendendo assim numa altura média E ficou assim o meu rabo de cavalo Bem solto e nem parece que o cabelo está sujo É sempre bom escolher o rabo de cavalo nesses dias Que o seu cabelo está sujo E você não está com vontade de fazer nenhum penteado Agora, se você está cansada de usar rabo de cavalo E pretende implementar do seu rabo de cavalo um coque Eu começo pegando o rabo de cavalo que eu fiz E começo enrolando por toda a parte do lacinho lá em cima E com uma presilinha vou segurar a pontinha que ficou solta Vou prender a pontinha que ficou solta Formando então um coque Que também fica super legal e super despojado Para os dias de cabelo sujo Ou para os dias que você não está afim de ficar com o cabelo solto E eu acho que fica super elegante Agora eu vou usar este produto Que é da Batiste E é um splay Na realidade é um pó fixador Então ele pode ser substituído pelo talco também Aquele talco de bebê Mas eu preferi usar este porque Além dele dar um aspecto mais saudável no meu cabelo Ele também serve como um fixador Então ele ajuda a fazer qualquer penteado Inclusive quando você está com a sua franja horrível Que nem está a minha no vídeo E você quer fazer um penteado meio de lado Ou jogar a franja de lado Para parecer que o seu cabelo está mais limpinho Então eu pego o produto E espalho em toda a minha raiz Eu vou jogando o produto E vou passando a mão Para garantir que o produto fixe bem no cabelo E o mais legal é que é um pó Então é bem mais prático E aí você espalha no cabelo Da maneira que você preferir Eu preferi espalhar somente no começo do cabelo Na frente Porque geralmente é onde aparenta mais Que o nosso cabelo está sujo ou oleoso E também porque eu queria fazer um penteadinho simples Só com a minha franja Agora Com a ajuda daquele mesmo grampinho Que eu usei para o coque Eu vou pegar a minha franja Com um pouco de cabelo Vou juntar tipo um moicanozinho Vou colocar mais um pouquinho do produto E vou prender Eu prendo de um jeito bem simples mesmo Nada de luxo nem perfeição Mas para aqueles dias que você precisa sair Para algum lugar tipo rápido Mas você não quer que o seu cabelo fique do jeito que está Sujo E aí eu vou jogando mais um pouquinho Do meu pozinho mágico Para que o meu cabelo possa ficar no lugar E o resultado fica assim Eu super recomendo Para o próximo truque A gente vai usar o shampoo em spray Que é o shampoo a seco E eu estou usando este da Faito Ervas Ele tem um ótimo controle de oleosidade E como na minha frente Que é a franja Eu sinto uma necessidade maior Eu vou aplicando ele na frente primeiro Ele é geladinho E vai deixar um aspecto bem diferente no seu cabelo Se você não está acostumado O legal do shampoo a seco É que você pode usar toda hora que você preferir Você pode usar também Até quando o seu cabelo não está tão sujo E não está com tanto aspecto de oleoso O meu cabelo quando ele fica sujo A minha franja simplesmente empaca no lugar E não sai E é super difícil de controlar Com o pente Eu vou penteando Só para deixar ele mais soltinho E já dá para perceber Que ele fica bem mais maleável E bem mais solto E eu amo o resultado Sabe aqueles dias de preguiça Que você não quer lavar o cabelo Mas você tem que sair Então É só lavar somente a franja Igual eu vou fazer Divida o seu cabelo no meio E separe toda a franja Essa franja que você separou É a que você vai lavar Eu começo a molhar a franja Com o shampoo que você está acostumado a usar Coloque nas suas mãos E lave somente a sua franja Vai por mim Esse truque vai ajudar você A disfarçar a sujeira do seu cabelo E é muito útil Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui eu dei cinco truques Barra algumas dicas Para você disfarçar o seu cabelo Quando está oleoso Ou sujo Enfim Eu testei também com o cabelo sujo E eu quero falar para vocês Que eu gostei de todas Eu achei a do cópia melhor Porque, nossa Muitas vezes Para ir para a faculdade Para ir para outros lugares Eu faço um rabo de cavalo No meu cabelo Mas às vezes Mesmo quando é rabo de cavalo E ele está sujo Fica aquela ponta fina Então eu acho que fica bem estranho As outras dicas eu também gostei Algumas eu já conhecia Outras não Mas eu quis passar isso para vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Clique em like E deixe aqui nos comentários O que você gostou O que você não gostou Se você quiser que eu grave mais vídeos assim Ou no que eu preciso melhorar Enfim E é isso aí, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado E um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo